Foi conseguir escalar. E hoje? Você disse que começou com R$500, mas para quem estiver iniciando hoje, o que você indicaria a pessoa iniciando? Olha, eu acho que hoje você ir com um bom cartão de crédito ou R$1.000 já, você já começa o seu negócio. Porque o que acontece? A Amazon vai te cobrar uma taxa muito baixa para você se registrar na plataforma. E você só vai pagar as porcentagens da plataforma depois que você vender seu produto. Então, primeiro você vende para depois pagar as taxas. A barreira de entrada é muito baixa. Eu diria que com R$1.000 você consegue iniciar seu negócio. É, e assim, hoje em dia não é tão difícil assim. As pessoas tirarem um tempo e falarem assim, olha, eu vou começar a investir e ver uma oportunidade, né? Porque eu vejo como uma oportunidade. Então, igual, você começou com R$500, R$1.000, eu acho que as pessoas conseguiriam entrar já de cara. É um valor inicial muito bom. Só que você, na medida que você vai crescendo na plataforma, você vai precisar tracionar mais capital. Porque a Amazon, assim, é surreal. Você consegue vender muito lá dentro somente no orgânico, sem fazer nenhum tipo de tráfego pago. Você não precisa fazer cópia. Ah, então para quem está começando é muito interessante. Não, para quem está começando é muito interessante. Demais. Você não faz tráfego, você não faz cópia. Você não precisa fazer basicamente nada. Os anúncios, eles já vêm prontos. Nossa, aí você te meio que customiza lá da forma que quer. Você só copia os anúncios. Só precisa copiar os anúncios na plataforma. Gente, que interessante. Eu não sabia que era assim, que legal. E aí tem como você mudar algumas coisas e eles já oferecem lá. Eles já oferecem, mas via de regra não precisa mudar nada. Gente, que legal. Você não precisa saber fazer nenhum tipo de cópia. Você não precisa ser design. Não precisa ser gestor de tráfego. Realmente é um marketplace, assim, muito diferenciado. É muito acessível. Porque eu não vejo nenhum marketplace oferecendo isso. Eu diria que a Amazon hoje é a porta de entrada para as pessoas que desejam iniciar no marketing digital. É uma das principais portas de entradas. Porque ali dentro da Amazon, o que você vai aprender a fazer? Você vai atender os clientes. Então, você vai aprender a fazer pós-venda. Você vai aprender a fazer a logística de dropshipping, vendo o produto direto para a casa do cliente. E a plataforma já dá todo o auxílio, todo o recurso para você começar. Exatamente. A plataforma, ela mesmo treina o vendedor, né? Para que ele se capacite e se torne profissional lá dentro. É um trabalho que eles fazem em parceria com o seller, né? A gente fala seller. Para capacitar essa pessoa para conseguir vender cada vez mais. É isso que eles querem. Pessoas capacitadas para tracionar a Amazon, para vender muito e muito. E é uma forma muito inteligente, né? Eles ensinarem as pessoas a dar todo o recurso, porque vai trazer retorno para eles, né? Exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, 58% das vendas na Amazon são realizadas por pequenos e médios empreendedores. 58%. Legal. É o retorno, assim, de capacitar e eles devolverem, né? Porque é muito bem estruturado, né? Pela forma que você está falando. É isso que é assim.